Torcida Tricolor, boas notícias pra você aqui nesse vídeo, tem novidade interessante e muito mais aqui no Hora do Flu, você sabe, o canal que não para, não para nunca de falar do nosso usar. Opa, e aí Torcida Tricolor, olha você de novo aqui, que alegria te receber rapaz, mas olha, se você é novo aqui, deixa eu te fazer um convite, se inscreva aqui no canal Hora do Flu, é isso, venha se inscrever aqui no canal que não para de crescer, tem novidade sobre a Copa do Brasil, a gente vai trazer agora, mas olha, se inscreva, ative o sininho Tricolor também pra todas as notificações, com o sininho ativado facilita a sua vida, né, você vai ser notificado quando lançarmos vídeos novos aqui, no Hora do Flu, então não deixe se mole, já se inscreve rapidinho, de graça e aproveita e ative o sininho Tricolor, e mais um recado, esse que eu não posso deixar de maneira nenhuma, é que caso você queira nos ajudar, você tem a possibilidade de clicar no like, tá, clicando no like, clicando no gostei, você vai nos ajudar muito a continuar crescendo e divulgando esse vídeo, muitos torcedores tricolores ainda não conhecem o canal Hora do Flu, e eu preciso de você, preciso da sua ajuda, preciso que você clique nesse like, porque é isso, vai nos ajudar a chegar a mais torcedores do Fluminense, aumentar ainda mais o canal, melhorar ainda mais a qualidade, trazer ainda mais informações, sempre com muito carinho, amor e dedicação a total a você, não é Casa de Bahia, mas é Hora do Flu, né, queridos, vamos começar pela Copa do Brasil, porque mudou, né, mudou, rapaz, a Copa do Brasil olhou para os influenciadores e falou, não vou fazer isso com eles, não vou fazer de fazerem duas lives de sorteio no mesmo dia, né, pelo amor de Deus, e por causa disso, a CBF confirmou a data oficial do sorteio da terceira fase, tirando do mesmo dia do nosso querido Libertadores da América, né, então vai ser assim, ó, ao contrário do que publicaram alguns jornalistas, o sorteio da Copa do Brasil não acontecerá na mesma data do sorteio de Libertadores, a CBF lançou uma nota oficial e confirmou a definição dos confrontos da terceira fase da competição acontecerão na próxima quarta-feira, dia 29, às 2 horas, beleza, gente, então, 2 horas começa o sorteio e aqui no Hora do Flu você vai ter tudo, a gente vai trazer com imagens, com convidados, vai ser algo bem legal, a gente vai discutir um pouquinho também sobre a Copa do Brasil, que sim, é a queridinha minha também, eu quero ganhar a Copa do Brasil, ah, Libertadores é top, sim, Libertadores é o grande objetivo, mas Copinha do Brasil gosta demais, hein, doido para ver o Fluminense campeão de novo na Copa do Brasil, então, vamos ver quem vai ser o nosso próximo adversário, lembrando que o Fluminense pode pegar os seguintes adversários nessa fase, olha só, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, País Andu, Italiano, mentira, Ituano, Italiano, mentira, Italiano, é, rock e boboa, Botafogo, tá, o grande, o de São Paulo, Volta Redor, Ipiranga, Nova Iguaçu, Maringá, Águia de Marabá, tá, Esporte e ABC, 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 não teve jeito, gente, ABC tá aí, então, pode acontecer do Fluminense pegar o ABC, né, o ABC vai enfrentar um time grande, pelo menos, bom, então, desses times aí, já quero que você comente, fale, Tiagão, prefiro pegar esse, prefiro pegar aquele, belezinha, quero muito saber o que você pensa e o que você quer para a Copa do Brasil, então, é isso, quarta-feira, no Hora do Flu, sorteio da Copa do Brasil, se é 2 horas, a gente deve entrar 1 hora da tarde, tá, para dar tempo da galera chegar junto, beleza, e você pode ficar, ah, todo do trabalho, Tiago, bota no fone de ouvido, meu amigo, vem acompanhando a gente, que a gente vai, obviamente, trazer quem será o próximo adversário, tá, vamos falar sobre boa notícia, né, a boa notícia, que são boas notícias, né, tá aqui, ó, na tela para você, o seguinte, Luan Freitas, né, acho que eu vou até botar na vertical, esqueço, Luan Freitas tem treinado normalmente, nos últimos dias e está se sentindo bem, há a possibilidade de Manuel voltar a fazer trabalhos com bola no CT Carlos Castilho, já nesse sábado ou na segunda-feira, galera, que recuperação é essa do nosso querido Manuel, né, claro que isso se deve muito ao sistema, né, lógico, o sistema físico, porque o físico do nosso querido Manuel é bizarro, realmente, como ele é muito bom fisicamente, o nosso querido Manuel, e também a fisiologia do Fluminense, né, nosso querido Filé, alô Filé, um beijo para você, obrigado pelo excelente trabalho que tem feito no Fluminense, tá, então, sim, o Fluminense hoje tem tecnologias incríveis, profissionais muito capacitados, que conseguem fazer isso, trazer esse Manuel bem mais cedo do que a gente esperava, né, então é isso, Manuel, já voltando a jogar, a treinar com bola, já é um adianto muito grande para a gente, sim, sonhar numa volta do nosso querido Manonô, né, na Libertadores da América, onde a gente vai precisar muito do nosso zagueiro, então, alô Fluminense, alô galerinha, fala igual, meu, meu garoto, tudo bem, mandou bem, isso aí, parabéns, e sobre o Luan Freitas, tenho muitas esperanças nesse jogador, tá, garoto novo, porém, muito esperto, tem saída de bola interessante, joga bem o nosso querido Luan Freitas, então, tô esperançoso, acho que ele na mão do Diniz seria, seria muito bom, seria bom mesmo, com esse estilão que o Diniz tem de jogar, Luan Freitas, sempre um jogador que me agradou bastante, tá, meus queridos, então é isso, boas notícias, e agora vamos falar dele, Lelê, vai, Lelê, 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 subiu, a mulher, Lelê, 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 nosso querido Lelê, gente, já tem dada, diretor, é isso? Os caras não pararam de trabalhar, né, mas é isso, tô aqui no site NetFlow, e a informação do nosso querido Vitor Lessa, jornalista revela a previsão da chegada do nosso querido Lelê, gente, engraçado, assim, antes de trazer a informação, só, uma adenda aqui, a galera tava já pensando que o Lelê não viria mais, né, já tinha gente que falou, Tiagão, Lelê, eu acho que não vai rolar mais, e tal, então, galera, relaxa, tá, já tá certo, já tem contrato, pré-contrato, né, assinado com o Fluminense, né, tá com essa situação toda aí pra ser liberado, mas olha só, destaque, Volta Redonda, né, Lelê, tá em vista de chegar ao Fluminense, nosso querido Lestinha, falou o seguinte, em contato com o presidente do Volta Redonda, Flávio Orata, Lessa, foi informado que o jogador está resolvendo apenas questões burocráticas com a equipe do Aço, logo, existe a possibilidade que ele possa pintar o 30 calos de castilho ainda neste sábado, tá, ainda neste sábado nós poderemos ter o nosso querido Lelê, algo que pra mim é essencial, não tô falando apenas pra ele ser, né, se registrar, não é só isso a minha preocupação em relação ao Lelê, a preocupação do seu amigo é sobre ele ser inserido no elenco, ser inserido no estilo de jogo do Fernando Diniz, estar ali jogando bola com a galera, estar ali ganhando entrosamento, tudo isso é muito importante, Lelê não pode chegar do nada e aprender ali na base da loucura pra poder jogar Libertadores, lembrando que Lelê também chega a princípio pra ser reserva, né, a princípio para compor o nosso elenco aí, mas a gente sabe que ele não vai ficar compor no elenco porque é um jogador, apesar de vir do Volta Redonda, mostra uma qualidade muito grande, o próprio amigo aqui, Tiagão, gosta do jogador, acha que o jogador tem tudo para nos ajudar muito, tá, ajudar mesmo, então, Fluminense está fazendo essa bela reformulação, a gente trouxe mais cedo, não sei se você viu, que o Alexandre Jesus pode estar deixando o Fluminense aí nos próximos dias para um time da Série B, e com isso, o Fluminense vai liberando o Alexandre Jesus, liberando o bigode, trazendo o Lelê, trazendo o John Kennedy, e isso vai elevando o nível técnico do Flussão, né, então, está muito bom, está muito legal, para mim o caminho é esse aí mesmo, aproveitar o bom momento que nós estamos vivendo, aproveitar a grande mídia que o Fluminense tem hoje, aproveitar tudo isso para construir sempre um time muito bem qualificado, porque, tipo assim, entrou o time titular do Fluminense, é lindo, maravilhoso, ah, no Brasileirão a gente vai enfrentar exemplo aqui, Cuiabá em casa, ah, beleza, vamos com o time reserva, só que o time reserva é tão bom quanto o time titular, é aí que eu vejo que o Fluminense vai subir a prateleira de um time que não busca apenas um, mas busca dois e até todos os títulos que disputar, eu entendo, o Fluminense é grande, é enorme, precisa disputar, no caso, vencer todos os títulos, mas a gente sabe que para isso precisa de elenco, então o Fluminense, ele vem, assim, o Fluminense ultimamente ele é inchado, né, está inflado, muitos jogadores, porém a qualidade mais ou menos, então eu vejo uma movimentação do Fluminense em se livrar, no bom sentido, tá gente, se livrar daqueles jogadores que não vem tendo muito espaço, não vem correspondendo tecnicamente e chegando os jogadores mais qualificados, talvez vai ter um elenco até um pouquinho mais justinho, porém com muita qualidade técnica, né, isso é importante ainda no futebol de 2023 que a gente tem, meu amigo, cinco substituições, tu usa praticamente o banco inteiro, cara, então não tem como, você precisa de elenco, você precisa de qualidade e o Fluminense está construindo isso aí, então vamos para cima, gostei demais, tá show de bola, gente, beijo no seu coração, muito obrigado por ter você aqui, quero agradecer a todos, né, que sempre chegam aqui nessa telinha da musquinha, você que chega aqui, você é muito importante para o canal Hora do Fluminense, porque nem todo mundo chegou aqui, a maioria já, ó, foi embora, meu amigo, mas você não, você está aqui, então, um beijo para você, um beijo para a sua família, muito obrigado pela presença, mas não se esqueça, Hora do Fluminense precisa de você, confere se está inscrito, confere se já deixou like e mande esse vídeo para a galera, vamos aí, meu amigo, vamos tornar todos inscritos do Hora do Fluminense, o negócio vai ser bom demais, um beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau, e valeu pessoal,